Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professora Beth, estamos nós aqui novamente para mais uma aula, né? Hoje a nossa aula é uma aula com conteúdo de revisão, né? Para essa avaliação do terceiro bimestre e eu vou estar revisando em forma de tópicos os principais assuntos do bimestre, né? Eu fiz uma aula bem resumida para que vocês consigam entender a matéria, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como que um fluxograma ele é formado. Ele sempre é formado pelo terminal, pelo processamento, pela entrada de dados e pelo exibir. A gente sempre tem que entrar com dados, a gente tem que processar, a gente tem que exibir e tem a parte de entrada e de saída de dados, tá? Toda variável ela tem uma função e a função da variável nada mais é do que armazenar um dado ou armazenar uma informação. Esses dados eles podem ser tanto numérico como alfabéticos, né? A gente tem o comando de entrada, que é o writing, e isso com relação ao Pascal, que é em inglês, né? E o que que é, precisa o código? É uma forma genérica que a gente utiliza para estar escrevendo o algoritmo, sempre utilizando uma linguagem simples, né? De forma que eu escreva, qualquer pessoa que leia o programa, o algoritmo, consiga identificar para que ele serve, independente de conhecer a linguagem de programação ou conhecer em que linguagem foi feito o algoritmo. Ou seja, uma pessoa leiga consegue ler e entender de forma simples e clara para que aquele programa, o algoritmo, foi feito, ok? A gente tem comandos iniciais, né? E esses comandos iniciais sempre é o comando algoritmo, o comando var, o comando início e o comando fim. Então, vamos lá. O comando algoritmo é aquele onde a gente diz o nome do algoritmo. Geralmente, quando a gente inicia o algoritmo, ele vem escrito sem nome. O comando var é o comando onde a gente faz o que? A declaração das variáveis. Eu declaro quais são os tipos de variáveis, numérica, alfanumérica, se é inteiro, se é real. Comando início é para dar início ao algoritmo e o comando fim que finaliza. E tudo que fica entre o comando início e o comando fim, a gente fala que é o bloco de comandos, ou seja, onde o algoritmo realmente é escrito. E aí a gente tem o comando escreva. O comando escreva, ele faz o que? Ele entra com dado. É praticamente a mesma coisa que o comando white. Porém, um é em inglês e o outro é em português, ok? O comando que lê e armazena todo o conteúdo de uma variável, ou seja, ele vai ler a informação, ou seja, a informação que entrou, o dado que entrou. Ele lê e depois ele faz o que? Ele armazena esse conteúdo de uma variável. É o head ou headline quando eu tenho que ir para a linha de baixo, né? Eu tenho algumas dicas para eu nomear uma variável. Primeiro é a gente utilizar de preferência o nome que descreve para que o algoritmo foi feito, né? Por quê? Porque quando eu coloco sem ele estar sendo feito, sem o nome identificar, eu posso confundir. Então, quando eu utilizo o nome que descreve o algoritmo, tipo, eu faço um algoritmo de peso, então eu coloco lá, soma peso. Pelo menos eu sei para que ele serve. E se eu colocar um que não tem nada a ver, eu preciso entrar no algoritmo para poder ver para que ele serve. A gente sempre começa com uma letra minúscula, alternando sempre a primeira letra para a palavra maiúscula. Eu botei aqui, por exemplo, o nome usuário. O nome usuário, o nome começa com minúscula e o U do usuário, começa em maiúscula, sempre assim, para que a gente consiga identificar e não tenha nenhum problema, tá? O comando fim, eu já tinha explicado lá, que ele encerra um algoritmo, ele finaliza o algoritmo, né? Aí eu tenho a prioridade das operações aritméticas. Vejam bem, aqui acontece exatamente como acontece numa expressão dentro da aula de matemática. Por quê? Porque as operações aritméticas, elas acontecem da mesma maneira como acontece na matemática. E nada mais é do que isso, uma operação com números, sinais, né? E que gera uma operação e a gente precisa identificar. Então, primeiro, eu sempre tenho que eliminar os parênteses, tá? Escrita errado aqui, ó, eliminar, é eliminar parênteses, tá? Perdão pelo erro. Segundo, a gente tem que fazer exponenciação e raiz. Terceiro, eu tenho a multiplicação e a divisão. Quarto, eu faço adição e subtração. Então, primeiro eu elimino os parênteses, depois eu venho e resolvo exponenciação e raiz. Independente se eu tenho exponenciação e raiz. Eu tenho que fazer primeiro exponenciação e depois raiz. Não, eu posso fazer raiz e exponenciação. Não importa, a ordem é, é, não altera assim. Terceiro, multiplicação e divisão ou divisão e multiplicação. E quarto, subtração e divisão ou divisão, ou, perdão, adição e subtração ou subtração e adição, né? E aí eu tenho um contador. O que que é um contador? É um, 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 um caractere que vai receber e controlar um número de vezes que a instrução será executada. Ou seja, ele vai ficar contando quantas vezes, é, aquela instrução foi realizada até chegar no valor que a gente quer. Operador relacional. O que que é isso? São os operadores que, que criam uma relação entre uma variável e uma expressão. operador. E sempre vai apresentar um resultado, um resultado lógico. É, os operadores relacionais, aqui que eu falei, eu coloquei mais à frente quais são os tipos, tá? O que que pode ser? Eu tenho um escopo. O que que é o escopo? O escopo nada mais é, é, do que a utilização para que a gente oculte alguma informação, né? A gente, ocultar informação, ou seja, deixar uma informação e a visibilidade e acessibilidade em diferentes partes do programa. Por quê? Porque, é, isso torna ele mais visível, mais organizado, né? E o escopo, eles podem conter o que? O que que pode ser um escopo? Pode conter a declaração, ou seja, eu identificar para que que serve aquela linha de comando, eu declarar para que que serve o identificador, para eu colocar para que que serve a instrução. Então, isso vai definir o que? Um algoritmo executável, parte dele, ok? Então, ele serve para eu estar ocultando as informações, ou seja, eu coloco, tipo, duas barrinhas para colocar um comentário. Então, botando um escopo. Esse escopo, ele não aparece, ele tem informação só enquanto eu estou com o programa aberto, mas quando eu executo, ele não aparece essa informação. Os operadores lógicos também resultam sempre em um valor lógico, mas não comparam resultados de expressão ao número, ou seja, é como se fosse um teste, mas ele nunca vai vir através de expressão de número, certo? Ele só se compara um ao outro, ou seja, verdadeiro, falso, certo ou errado, ok? Exemplos de operadores relacionais. Eu botei as duas opções aqui, visualg, eu tenho o e, o ou, e eu tenho no pascal, end e or, que são os operadores que juntam expressões. Eu tenho aqui a parte de vetor, né? O vetor, ele serve para quê? Para armazenar várias informações em uma única variável. Então, o que ele faz? Às vezes, a gente precisa entrar com 10 nomes, e aí eu tenho que colocar leia, entre com o nome 1, leia nome 1, entre com o nome 2, leia nome 2. E aí eu vou ficar fazendo isso 10 vezes. O vetor, ele pega tudo isso e armazena em uma única variável, tornando isso muito mais fácil e mais rápido. O índice, o que é índice? O índice é o endereço onde o valor vai estar armazenado dentro do algoritmo. E isso existe em todo algoritmo, tá? É onde fica o valor armazenado, a gente chama de índice. Para quê? Qual é a função de um contador? Controlar o número de vezes que a instrução vai ser executada. Eu já tinha colocado isso atrás, estou colocando novamente, para a gente poder fixar bastante. Significado de IRI é matriz, ou seja, a matriz, ela recebe várias informações, por exemplo, de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu quero entrar com 3 notas de 5 alunos. Então, veja bem, o vetor, ele só vai receber o nome dos alunos. A matriz, ela recebe o nome dos alunos e as notas dos alunos. Então, ele fica como se fosse uma tabela, né? Nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3. Todos os alunos de uma única vez. Isso também facilita bastante. Aqui, a mesma coisa, a leitura e a exibição dos vetores, como é que acontece? Sempre a gente inicia com os elementos, depois o compilador faz a contagem do item que a gente determinou, qual é o tamanho do vetor. Isso tudo se faz automaticamente. E ele mostra na tela separadamente valores de cada variável, ou seja, ele vai botar lá nome 1. Por exemplo, bete, bete, nota 1, nota 2, nota 3. Aí, botou lá, joão, nota 1, nota 2, nota 3. Entra tudo separado. Apesar de ele pedir várias vezes, quando ele me mostra, ele mostra tudo separado. Ok? Então, assim, eu fiz uma revisão rápida, focada no conteúdo em forma de tópicos. E eu espero que vocês não tenham dúvida com relação a essa matéria. Eu vou deixando aqui meu abraço virtual. Estudem. Um grande beijo. E até a nossa próxima videoaula. Beijos.